Vamos pôr a bola pra rolar? Vamos lá, vamos lá. Olha, fica ligado aí, não dá tempo de fazer um xixizinho, nada. Já vai sair gol logo de cara. Então, se você bobear, você vai perder o primeiro gol, tá? E gol do Galo, né? Gol do Galinho. Vamos lá, vamos lá, solta o jogo. Muito boa tarde, caríssimos telespectadores da TV Gazeta. Muito boa noite a você, amigo, que acompanha o nosso videotipo a partir de agora. É a festa e a fantasia, é a alegria contra a gente de todo um povo. É o espetáculo maior, é o futebol. Neste jogo, que temos a certeza, será espetacular o companheiro Armando Gomes. Um grande abraço aos amigos da TV Gazeta, canal 11 de São Paulo. Um grande abraço à torcida do Santos Futebol Clube. Santos definido em campo com Marola, 1. Lateral direito, Toninho Oliveira, número 4. Central, Joãozinho, 2. Quarto zagueiro, Toninho Carlos, 612. Gilberto, lateral esquerdo, número 3. Meio campo, Toninho Silva, número 5. Paulo Isidoro, 8. Pita, número 10. Língua de frente, Camargo, 7. Serginho, artilheiro, número 9. João Paulo, 11. Ponteiro, canhoto. O Flamengo do técnico, Carlos Alberto Torres, com Raul, goleiro 1. Leandro, lateral direito, 2. Marinho, central, 3. Vigueiredo, quarto, back, 4. Lateral esquerdo, Júnior, número 5. Meio campo, meia dúzia para Vitor, 8 para Adilho, 10 para Zico. Língua de frente, Hélder, o ponteiro, número 7. Valdazar, comando o ataque, com a 9. Júlio César, número 11. Arnaldo César Coelho, a pinta. Emílio Marques Mesquita, 1 bandeira, o vermelho e a Ayrton Bernardone, o bandeira amarela. Nesse início de jogo, o telespectador amigo vai acompanhar o Flamengo à esquerda e o Santos à direita do seu receptor. Tudo pronto, viajante. Vamos conhecer quem é o campeão brasileiro de 83. Começou a partida sensacional, Adilho. Primeira intervenção, o de Toninho Silva foi desarmado, vem Joãozinho lá atrás e faz o corte. Leandro e Figueiredo se confundiram, o Serginho ficou com ela na passagem, o toque de Hélder. Primeiro erro do jogo, primeiro erro de Arnaldo Armando. O toque que ele não deu. Flamengo segue com a bola e o detalhe. Serginho parece que jogando com muita vontade. Cruzamento na esquerda, Júlio César, veja o cruzamento. Marcado pelo Toninho Oliveira. Ainda Júlio César. Momento de perigo, sensacional passagem. Chocou o rasteiro, o Baltazar tentou o giro. Olha o Júlio chegou, botou a manolha, o gol! Fico! Ele prometeu que faria um gol antes dos 10 minutos. Vem exatamente no primeiro minuto de jogo, irmão. Caiu o Toninho Oliveira, permitindo dois centros consecutivos. O Toninho Oliveira não foi na bola, marcou a distância. E depois de uma friante defesa do Maréu, aconteceu o gol do Flamengo. Cinco, um a zero, meio gol. Cinco havia prometido que faria um gol antes de 10. Marcou no primeiro minuto de jogo, explodindo o Maracanã. É o resultado, uma saída de partida perigosa para o Santos. Se perder por dois, perde o título. Se perder por um, vai para a prorrogação. Se empatar, fica com o título. Vai descendo o Toninho Oliveira. Foi desarmado na passagem, vai chegar o Toninho Silva, toca de primeira a Camargo. Margo e Zico. Agora para Camargo, roladinha a pinta. Seguida para Gilberto. Vai descendo o Gilberto, vai para João Paulo. O João Paulo domina, faz a pinta. Essa vez abre para Gilberto. Gilberto dentro da área. Vem por trás na bola. O jogador Vitor faz o corte. Aí está Júlio César, quase o bom autor do primeiro gol. Toninho Carlos, Paulo Isidoro. Abertura Toninho Oliveira. Vai descendo o Toninho Oliveira. Bola aberta para Camargo. O casinho da área pede bola, bola erguida. Vem cruzamento lá. Vem bola, Leandro. Bola vai cair solta, solta com Adilho. Ainda Adilho tomando para Baltazar. O Nilson parece meio perdido no início do jogo. João Paulo, boa antecipação sobre Leandro. Acontece que o marcador de tempo não está funcionando. Serginho já deixou o Figueiredo para trás. E o Arnaldo interrompeu o jogo. Ele já tinha marcado a falta. Realmente aconteceu pelo setor esquerdo a favor do Santos Cuidemoclúdio. Nós temos de jogo 3 e 30. João Paulo forte, Júlio domina no peito. E tranquiliza com o Raul. Aí está Marinho, que quase que não joga essa partida. Um detalhe curioso. O eletrônico do Maracanã não está marcando o tempo. Nós estamos exatamente com 4 minutos de jogo. Pita e Hélder. Hélder envolveu a Pita. Faz uma abertura para Baltazar. Vai na direita. Vem Toninho Silva. Está aí o Baltazar. Toninho Silva é perigoso. No lance, cruzou. Bola bateu no jogador Toninho Carlos. É uma pálvula Toninho Silva. Baltazar. Vem João Paulo. Toma de volta com falta. Vai tomar cartão amarelo. Não me pareceu. Houve a falta. Houve realmente a falta. Mas de qualquer forma está anotada a falta. E está mostrado o cartão amarelo. O primeiro do jogo para o ponteiro canhoto. João Paulo. 4 a 4. Exatamente 4 a 4 de jogo. Flamengo apertando o Santos. Empurrado por uma massa enorme de torcedores. Um início difícil para o Santos. Muito bom para o Flamengo. Veja aí Leandro na cobrança. Barreira de apenas 2 jogadores. Marola no centro do gol. Leandro com o gol em cobertura. Em cima de Marola ficou com o erro goleiro. Aperta rápido a Paulo Isidoro. Bastante de Marinho. Aí da Paulo Isidoro. Proteseu bem. Veio no corte o jogador do Flamengo. A bola vai ficar com o Adilio empurrado. Empurrado pelo Camargo. Exatamente. Agora 5 minutos do primeiro tempo. 1 para o Flamengo. 0 para o Santos. Gaveta Canalcoz e São Paulo. Leandro. Paulinho Silva não pegou uma bola de agora. O Zico está deitando e rolando. Olha o Flamengo. Olha o cruzamento. Tem mesmo impedido. Já ouve a falta. É ouve o empurrão do ponteiro canhoto. Júlio César bem apontado pelo Arnaldo César Goelho. Paulo Isidoro e Toninho Oliveira. Aparecendo o Flamengo com o Camargo. Paulo Isidoro. Toninho Oliveira. Santos sai do sufoco com Toninho Carlos. Obedecendo pela esquerda Toninho Carlos. Gilberto domina no peito. Põe baixo. Agora o Toninho Silva. Vita. Não conseguiu escapar ainda. Uma vez na marcação de Helder. Olha Adilio. Veja Júnior no apoio. Rola dizia para o Zico. É um perigo. Zico para Baltazar. Chegou e errou. Focou sobre o gol de Marola, irmão. Quando tinha o segundo gol. A sua total disponibilidade. Bola tocada de lá para cá. Até que ele tocou por cima. Quando na realidade. Pelo setor esquerdo da defesa do Santos Clube. Foi uma válvula. Ou Toninho Silva. Pelo menos distribui melhor. Ou o Danito pular o outro esquema. Porque já duas jogadas que ele deu presente para o Papai Noel. O Zico havia prometido a amigos uma goleada sobre o Santos. Está pintando a goleada, viu? Pode ser. O Mauro vem de campo. Começando o Joãozinho. O Joãozinho vai lançar logo forte à frente para o Camargo. Obertura de Marinho. Camargo e Marinho. Marinho faz o giro. Faz a volta e sai rolando e mal. Deu para Pita. Aí está Pita. Perdeu. Foi desarmado pelo Júnior. Recuperação do Flamengo com o Marinho. João Paulo entre os dois. Helder. Paulo Isidoro vai na bola. No jogador. Faz a falta. Aponta Arnaldo. Apontou a falta que realmente aconteceu. O Santos me parece um pouco preso ainda. Não conseguiu encontrar o seu futebol. Vai descendo a vira com o perigo. Olha aí. Chegou. Tocou o Brasil. Olha o perigo pintando aí. Zico. O senhor passou. Completamente impedido o Baltasar. Completamente impedido. Não há gol. Não há gol no lado. Amando. Eu acho que assim como o João Paulo teve um cartão técnico. Eu acho que o Baltasar merecia um cartão disciplinar. Mas ele depois do apito complementou a jogada. Vem dançando Gilberto. Apoiando o ataque do Santos. Caminando com o João Paulo. O João Paulo faz a passagem. Foi desarmado na bola. Toninho Carlos. O João Paulo recupera pelo Santos. Zico reclama toda jogada que a sobrina e reclama. A João Paulo. Ainda João Paulo. Foi desarmado com falta pelo Vitor. É. Mas eu volto a insistir que se ouve um cartão no lance do João Paulo. Pelo menos um agora merecia também o jogador camisa meia-bluz e a Vitor do Flamengo. Está anotada a falta contra a equipe do Flamengo. João Paulo. Gilberto. A péssima devolução em cima de Leandro. Leandro pode estar jogando pelo Flamengo. Ele passa. Vale a passagem por Pita. Recebeu a devolução. Gilberto. Bola no peito de Pita. Pita foi no carrinho com o Adilho. Bola para o Flamengo. Está certo. Bandeira. De jogo, Armando. Temos de jogo exatamente 8h30. Bola a ser colocada na cobrança de falta por Leandro. Ele vira do outro lado para o jogador Marinho. Marinho, bola rolando até Figueiredo. Figueiredo com Adilho. Adilho, Leandro. Leandro sai envolvendo a João Paulo. Mas tem o lance. Joãozinho vem desarmado pelo Baltasar. Flamengo perigoso no contra-golpe. Abertura até Hélder. Hélder descendo. Adilho passou pela direita. Ele vai bater. Bateu em cima de Marola. Flamengo completa toda a jogada. Realmente não há uma proteção maior à linha de zaga do Santos Futebol Clube. Vamos ver. Agora Toninho Oliveira. Vai para o apoio. Ainda Toninho Oliveira sai. Agora Sigueiredo. Ele faz o cruzamento para o Serginho. Bola passou. Vai ficar com o Serginho. Leandro. Mais uma jogada de alta categoria, Armando. É, mas muito perigosa. Realmente uma jogada de alta categoria, porém perigosa. Se ele perde a bola, o Serginho faria o gol. Júlio César, Zico Tormento. A grande partida de Zico. Ele está em seu habitat normal, natural. Vai descendo Toninho Oliveira. Basta a galera enorme. Zico realmente apresenta até aqui pelo menos o futebol primoroso. Paulo Isidoro Gilberto. Paulo Isidoro, mau lançamento de Gilberto. Pós-0 corrige com Toninho Silva. Vita. Ah, muito mau lançamento. A bola fica com o jogador Adilho. Aparecendo Adilho. São quatro do Flamengo contra três do Santos. Ainda Adilho, Toninho Carlos, dividiu, ganhou de Zico. Com muita categoria. É, mas o Toninho Silva passa a tocar a bola no pé. Ou então o Flamengo mexe no time agora. Porque depois de meter o ladrão dentro de casa, não adianta colocar a tranca na porta. São Paulo, a bola não saiu ainda, mas ficou dominada pelo Flamengo com o Leandro. Leandro vai trabalhar com o Figueiredo. Mas Vitor que está jogando, tocando a Júnior. Júnior Vitor. Vitor agora jogador Marinho. Figueiredo. Helder. Bola fica dominada com o Pita. Pita pode forçar o contra-gope do Santos com o Paulo Isidoro. O Paulo Isidoro dominou. A abertura para Gilberto. Vai deixar a bola com o João Paulo. O Paulo Isidoro pediu mal lançamento de João Paulo. Mandando de presente para o jogador Júnior. Olha o Flamengo na contra-adversiva. Júrius César Zico. Sabendo foi agarrado. Júrius César pelo Joãozinho. É, é um oce também para cartão amarelo. Porque ele poderia perfeitamente dar o cartão amarelo. Não deu e errou também. Realmente merecia o cartão amarelo. O zagueiro central, Joãozinho. Não há proteção, Pedro. Não há proteção na linha de defesa do Santos. Só isso. Dez minutos jogados no primeiro tempo. Um para o Flamengo. O golaço de Zico. Zero para o Santos. O Sérgio entra entre os dois. Demorou para a cobrança o Zico. O Sérgio veio lá atrás. Acabou empurrando o jogador do Flamengo. Uma falta que leva a perigo, né? De qualquer forma, é um pouco distante. Mas, vamos aguardar. O Sérgio faz a barreira. Bater para o gol, jogador Vitor. Vamos ver. O Marola perde barreira. Se ele vira três jogadores na defesa. Não vai bater mais. Ele deixou para o Júnior agora. O Júnior pode cobrar para a gol dali. Cobra bem, hein? É um pouquinho longe. Repito. Agora ele bateu. Atenção com a cobrança. Com o jogador ensaiado. Já viu o impedimento do jogador Baltazar. Exatamente. Baltazar, o camisa 9 do Flamengo impedido. Eu acho que o gol do Flamengo, com 1 e 30, desmontou o esquema do Santos. O Santos ainda não se encontrou na partida. É, esse gol estava programado acontecer antes dos 10 minutos. Aconteceu aos 30 segundos de jogo. Isso aconteceu bem antes do que o próprio Flamengo programava. É, exato. Com menos de um minuto, exato. Adilho. Bola tocada para Leandro. Leandro toca de perna esquerda. Está impedido. E já... A acinelação do Bandeira com a filmação do Armaldo. Torinho Oliveira, bola para Paulo Isidoro. Camargo. Não, porque não para progredir. Parecendo Camargo. Júnior foi no carrinho, na bola. Tocou em lateral. Praudido Júnior. Paulo Isidoro. Olha o Gilberto solto de marcação. Bola chegou aqui no Gilberto. Dominou. Vai caminhando o Gilberto. João Paulo se apresentou. Faz linda devolução o Gilberto. Pregou. E deu uma falta ao pé esquerdo. O famoso pézinho esquerdo do Gilberto que não aparece. Leandro. Não foi, hein? Não foi, hein? Pra mim foi Fábio e Gilberto. Ele acabou marcando o escanteio. Acabou marcando o escanteio. Aconteceu tudo, menos o escanteio. Camargo cobra pela ponta esquerda. Eu tive a impressão que o Gilberto teria puxado o jogador. No caso. Está marcado o escanteio. É perigo, porque o Flamengo hoje não tem boa. E o Santos tem Serginho. Atenção. Vejam a cobrança de Camargo. Cobrou rasteiro. João Paulo na jogada ensaiada. Agora ele achou uma falta pra compensar o erro do escanteio. Isso é mais antigo do que andar pra frente. O jogador subiu na área. Pitofó. Todo mundo para e ninguém reclama. Estamos com treze minutos de partida. Treze do primeiro tempo. Placar um para o Flamengo, zero para o Santos. O Flamengo tem aqui no Maracanã. É delícia, amigo telespectador da Gazeta. Você fica no telhado com oito na sua frente e o pessoal jogando papelzinho na cabeça. É uma beleza. Mas deve ter aqui aproximadamente de rádio umas duzentas emissoras de todo o Brasil. Mas o Maracanã é aquele problema que se conhece, que se sabe. Deixa muito a desejar em sua infraestrutura. Zico. Uma bobeada de Toninho Carlos. O Flamengo foi para o ataque com a bola perigosamente aberta para Baltazar. Fez a passagem, a finta. Cruzou forte. Toninho Carlos conserta. Juro César. Toninho Oliveira. Errou o lanche. Olha aí o Flamengo. Toninho Carlos. Santos não está saindo jogando, está dando um chutão. Césarinho que recuperou pelo Santos. Júlio pelo Flamengo. Bola bacana em Paulo Zidoro. Figueiredo. Básico, Paulo Zidoro, toma dele. Houve a falta, apontou o Arnaldo. Já cobrada. Não valeu. 15 minutos. Ainda Toninho Silva não tomou uma dos ico até os primeiros 15 do primeiro. O Flamengo. Juro César. O Flamengo é perigoso no ataque com o Adilho. Linda passagem de Adilho. Olha o perigo aí. Ainda outra fita. Cruzou. Bola perigosa. Toninho Carlos no cabeceio. Serginho. Toninho Silva dá dura para o Camargo. O Santos pode contra-atacar agora rápido pela direita. O Camargo deu a bola de presente para o Marinho. Recuperou o Camargo para o Camargo Oliveira. Não tocou para ninguém. Volta repetir. O Santos não acerta. Um na saída de bola. Leandro. Gilberto na falta apontou em cima do Arnaldo. Errolou. Porque não houve a falta do Gilberto. Ele pegou a bola. E o Arnaldo acabou marcando contra o Santos. Atenção para o tempo do jogo aqui no Maracanã. 15 jogados no primeiro tempo. 1 para o Santos. 1 para o Flamengo. 0 para o Santos. Gaveta 11, São Paulo. Para o Leandro. Ele pode até bater para o Marola. Bateu. Marola faz fácil o defesa. Apagado pelo Zico. Ele está jogando com o porteiro esquerdo do João Paulo. Vai João Paulo. Desatando posição com o Pita. Pita para João Paulo. Boa bola para Toninho Silva. Respeção para João Paulo. Tentou enfiar a bola. Bateu na perna de Júlio César. Pita. Paulo Isidoro. Primeiro bom ataque do Santos. Paulo Isidoro. Abertura para Camargo. Chegou. Vai cruzar. Cruzou para Mateu e Júnior. Vem ficar reboteada com Júlio César. E puxeta serviu o Adilho. Adilho tem o Zico na frente. Pode explodir o Zico. Vai descendo. Está dando o campo para ele chegar. Olha a abertura para Baltazar. Vai bater. Bateu mal. Muito mal o tiro de Baltazar, Armando. Eu volto a insistir ao seguinte detalhe. O Santos não tem pegada no meio campo. E quem pensou que o Santos fosse jogar o contra-ataque, está acontecendo ao contrário. O Flamengo é que está utilizando esse expediente. E um outro detalhe que deve ser citado também. O jogador João Paulo tem que ser acionado. E o Camargo já centrou duas, todas duas, nas costas do lateral. Mais uma saída difícil de bola. O negócio é recuar para o Marola. Adilho pede bola aqui na frente. O Marola tentou obedecer, mas olha. Estou com em cima do Vitor. De Helder. Helder. Movimentação para Vitor. Vai Toninho Silva. Dominou. E faz a abertura até Camargo. Camargo não saiu do Júnior. Na primeira que ele consegue sair. Voltou, tomou a falta de Júnior. Tomou a falta e ficou. É uma pancada do Júnior que evidentemente matou a jogada na falta, atingindo o ponteiro direito do Santos Futebol Clube. Deixa eu ver aí. É claro, Camargo foi ao solo. E já recuperou-se para a sorte do Santos. O problema agora é essa saída aí. Está vendo? Essa saída que torna-se difícil. O Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube. Toninho Carlos. Foi a falta de primeira para Gilberto. Gilberto tem Pita jogando por dentro. A bola ficou com o Pita. Tocou na mão do jogador do Flamengo. Ele caiu com a mão em cima da bola, segurando a bola. Ferrou o Arnaldo César Futebol Clube. Olha ali o empreendedor de Pita e o jogador Vitor. O Arnaldo foi chamar a atenção dos dois. Figueiredo. Bola tocada para Leandro. Vai descer Leandro. Toca de primeira para o Adilho. Que está numa grande tarde. Foi para a direita, recebeu uma bazar. Bola tocada em cima de Gilberto. Bonita jogada de Gilberto. Sai jogando pela esquerda. Bola enfiada para sempre. Está impedido. Está impedido. Certo, certo o seu bandeiro. Estava. Nada a reclamar. Nada a contestar. O gaúcho Ayrton Ternatoni marcou bem o impedimento que realmente aconteceu. Vamos ir para 19 e 30 do primeiro tempo. Um para o Flamengo. Zero para o Santos. O Santos Gazeta Canal Pós de São Paulo. Está impedido. Agora a linha de zaga do Santos está marcando o impedimento. Parece que agora está certo. Agora eles conseguiram um. Porque agora se acertou o time do Santos. Não só na frente como atrás. Agora eu vou antecedir. A saída de jogo com o Adilho é muito perigosa. Bola para Joãozinho. Tem o Camargo aberto lá na direita para receber. Irmã que passe horrível do Joãozinho. O Santos está um pouco nervoso. Ainda não encontrou o futebol que deveria ter encontrado. Mas já melhorou. Eu volto a dizer que já melhorou um pouquinho. Mas ainda é o Santos intranquilo. A curiosidade é o amigo telespectador da Gazeta. Antes vem campo com o Nil Silva perdido. Olha ali para trás. Estão os dois maiores. Número 5 que o Santos teve na sua história. Talvez os dois maiores no Brasil. Zito e Clodoaldo. Saudade, irmão. Mais tempo também, né? Mas realmente estão os dois aqui vendo a partida. Olha aí o escanteio pela ponta esquerda contra a equipe do Santos. Vai o Adilho para a cobrança. O João Perigosa é a movimentação de Zico. Ele está entre Toninho Silva e Toninho Oliveira. Olha a bola bem cobrada em cima de Marola. Com firmeza. Está no primeiro Santo rápido com o Paulo Isidoro. Vai embora Paulo Isidoro. Marcado, agarrado, apontado a volta, já foi. Foi do Leandro. Mas o Flamengo está segurando a bola, está catingando e o Arnaldo está permitindo. Aparecendo o João Paulo. Péssimo lançamento para a Pau Isidoro. João Paulo, Mauro, João. Gilberto, João Paulo. Toninho Silva. Gilberto. Toninho Silva e Gilberto outra vez. João Paulo. Mudou o jogo. Montou Toninho Oliveira. O Santos pode atacar pelo Camargo, lá pela direita. Aparecendo o Camargo. Toninho Oliveira. Toninho Oliveira vai na trombada com o Marinho. Responde o zagueirão do Flamengo. Júlio César pela esquerda. Júlio César pela esquerda. E o detalhe. Toninho Oliveira pode ter a melhor opção de ataque pelo setor direito do Santos. já foi falta, já foi falta, já foi falta, ele tentou fazer a falta, o jogador Pita tentou pegar a perna do ponteiro campeão do Júlio César, porque o Toninho Silva falhou e o Pita veio em seu socorro. Adilho, fase do domínio. Olha, enfiada para o Zico, dominou o Paulo Isidoro. Pita. Ainda Pita. Foi derrubado o Pita, ele vai atrás do Vitor. O Flamengo não deixa jogar, realmente. É bom lembrar que este placar não dá o título a ninguém. Estamos ainda no primeiro tempo, o Sérgio pedindo bola no grande circo, muito recuado o comandante de ataque do Santos. Gilberto. E aí, Toninho Silva. O São Paulo vai para o impedimento, está na cara que vai ficar impedido agora. É, se coloca mal, se colocou mal, realmente fez a linha pura, a defesa do Flamengo e realmente acabou o João Paulo sendo pego em impedimento. Nada a contestar. Técnico Chico Formiga tem quem no banco armado? Bem, o Formiga tem a sua disposição, o goleiro Silas, número 12, o número 13 é Pagani, 14, Toninho Lugera. Olha aí, o Chico ganhou do Toninho Carlos e do João Paulo. E aí, o Humberto, ainda o Chico chegou. A bola, a bola bateu na mão, a bola bateu na mão. Não houve fênalti nenhum, a bola realmente, no centro, a bola foi de encontro ao braço do Toninho e do Silas. O Chico reclama, disse, qual que ele faz com o Análdo? O Análdo vê tudo passivamente. Olha o Americano. Honestamente, nós estamos aqui para dizer a verdade. Não houve nenhum tipo de falta na área. Olha o Pita. Olha o Pita. E agora é topa. Ele vai dar dois longos. O senhor Arnaldo, o César Coelho está completamente perdido. Foi pênalti. E foi pênalti. Não há o que discutir, porque foi um tranco ilegal dentro da área. Ele acabou invertendo, conseguiu levar de pimenta para pimentão. Houve empurrão no Pita proposital, uma ombrada. Uma ombrada proposital que desequilibrou o Pita dentro da área. Tu be or got to be. O é pênalti ou não é. Ele deu dois lances como se fosse obstrução. E não foi obstrução, foi falta. O amigo telespectador acompanhou. O Pita progrediu, passou pelo Marinho e foi atendido pelas costas. Mas obstrução é quando há impedimento da passagem do jogador. Se o Marinho tivesse parado o Pita no peito, vá lá. Mas não foi isso que aconteceu. Está o dois lances apontado. Bola de Doro e João Paulo na linha de bola. O Santos deve ter jogado ensaiado aí, é evidente. Vamos ver. 22, esse lance. Bola erguida. Pita dominou. Leandro dentro da área. Camargo. Ganhou na raça. Agora não. Olha a distância que ele bagou a foto. É, ainda se tivesse o Ayrton Bernadone marcado ali, pertinho dele, tudo bem. Mas não, Arnaldo. E lá vai embora o Flamengo com o Adilho. Adilho para Júnior. O Adilho já trombou com o Adilho, já fez uma porção de bombagem e vai tomar cartão amarelo. Lógico. Mas ali foi uma trombada, né? Os dois trombaram. Eu não sei o porquê que ele deu o cartão amarelo. Poderia apenas marcar a falta, né? Ou se tivesse que dar o cartão, deixasse o Flamengo prosseguir na jogada porque ele prejudicou o Flamengo. Está mal, Arnaldo. Essa é a grande realidade. Ele que, na minha opinião, é o melhor juiz do Brasil. Um dos melhores do Brasil. Cartão amarelo, já tivemos três desse jogo. Exato. Júnior na cobreça. Cobrou. João Paulo tem uma grande possibilidade de contra-atacar rápido. Vai embora, João Paulo. Chegou agora o Leandro. Então já foi envolvido, o João Paulo vai cruzar para o Camargo do outro lado. Júnior foi na bola, não chegou para o Camargo. Estou com o Júnior. E ele faz um grande lançamento de 40 metros para o Adilho. Está menos de craque que ele é. Aí está Adilho. Fechou para Zico. Outro craque. Eita, é de Beto de Baltazar. Pedimento do Centroafate Baltazar. O Santos, pelo menos isso, vem fazendo bem. A linha burra. Estamos com 25 e 30 de jogo. Televisão Gazeta São Paulo. Eita, são pilares. O Estaduzio Sammiller. Correio for, turns, olha. Fala. O Estaduzio. Pita. O Estaduzio. a primeira boa jogada do Toninho Silva agora foi para o Leandro Paulo Isidoro, a bora vem ficar rebotando com o Leandro, sai jogando, o Paulo Isidoro se interrompeu se prometeu, melhor dizendo pita a abertura até Toninho Oliveira, parece que o Santos melhora no jogo, vem descendo Toninho Oliveira a abertura até Camargo, dominou, girou vai tentar a passagem pelo Júnior hoje para o pé esquerdo cruzamento para Camargo João Paulo subiu, tocou Raul faz boa intervenção o goleiro do Flamengo foi a melhor jogada de ataque do Santos, porque pela primeira vez o Camargo conseguiu levantar uma bola a caráter, aqui é perigo, o Zico no mano a mano é perigo aí está, Toninho Carlos agarrar isso até falta isso, senão fica jogo ruim agora, o Zico é habilidosíssimo, João Paulo machucado, está caído o João Paulo porque ele cabeçou e caiu mal posteriormente, ou seja, ele acabou realmente trombando com alguém levou a pior, mas felizmente está refeito a distância não me parece maior gravidade com o ponteiro João Paulo que vai ser retirado apenas para ser melhor atendido os reservas do Flamengo os reservas do Flamengo são Cantarelli, o goleiro suplente com a número 12 o número 13 é Carlos Alberto, lateral número 14 é Demar, cabeça aliás, zagueiro número 15, Robertinho e 16, Gilmar Santos com 10 homens ah não, voltou voltou o João Paulo e veja o sangue na camisa dele deve ter aberto o supercílio totalmente manchada de sangue João Paulo e Antônio Mano da grande complementação de uma boa jogada de Camargo aliás, a primeira no jogo Júnior Júnior César domina vai tentar a passagem pelo Antônio Oliveira olha aí a penetração de Adilho marcado pelo Paulo de Doro que toca em escanteio escanteio, o último toque foi do Paulo de Doro ajudando a peça de defesa do Santos escanteio pela ponta esquerda vai o Júnior desta feita para a cobrança toda a galera empurra o Flamengo na procura do segundo gol cobrança de pera direita de Júnior Marola no centro do gol atenção lá vem bola Marola de Gocumela defendeu, protegeu agora saída de bola rápida com o Paulo de Doro pedindo bola João Paulo passando ainda retendo a bola agora ele vai fazer o lançamento para João Paulo no vazio João Paulo dominou Sardinho está na área cruzamento a bola batendo a bola já vinha saído quando o João Paulo acabou tocando para mim é lateral vamos ver posso até ter me equivocado mas realmente a bola já saiu então você está mais próximo do que o do lance tem a melhor visão Leandro aliás visão aqui do Baracanã é uma beleza Toninho Carlos não está acompanhando os companheiros numa testa ele vai dar a condição ao Baltasar e vai tomar o segundo gol e um detalhe perdão é que o Leandro já sentiu aquele pezinho dele já foi medicado aqui duas vezes Toninho Carlos para João Paulo ele foi agarrou o Leandro a foto foi apontada favorece o time do Flamengo cobrada a falta para Vitor deixando com o Helder agora é Vitor Figueiredo Figueiredo, Leandro é bom o toque de bola do Flamengo Leandro Zico ele sabe tudo tocou na cabeça de Gilberto não tem lateral aqui João Paulo para Pinta Pinta vai descendo solto pela esquerda ainda para Pinta tomou uma foto dura feia Pinta não gosta ele deu uma cotovelada no Figueiredo eu vi e acabou tomando o cartão amarelo o jogador Figueiredo aliás ele foi na perna do Pinta 29 olha a abertura de Flamengo Esplenda para Camargo domina do outro lado dominou botou embaixo vai tentar para o Júnior deixou o Júnior no chão aí vem Camargo chutou forte e violento quando a roda era central Toninho Silva dividiu agora ficou com Gilberto João Paulo centrou João Paulo vai sair Serginho não ele está achando ele está achando essas faltas está achando essas faltas o Arnaldo me desculpe mas não houve impedimento ninguém fez falta ele marcou quer dizer com a bola no ar fica fácil marcar embaixo 30 minutos jogados 1 para o Flamengo 0 para o Santos TV Gazeta Carol Ponce em São Paulo saída de bola com o Figueiredo Júnior sabendo forte para Adilho dominou já foi vencido Toninho Silva na sessão dele agora é Helder que vem descendo a abertura para Júnior César me parecia pedir por uma posição de impedimento que não havia defesa do Santos só com a bola Joãozinho Toninho Oliveira Paulins e Doro mudou o jogo para o Pita Pita passou pelo Júnior falta sobrança rápida para Gilberto Toninho Silva Pita completamente impedido estava o Zico Zico voltando no jogo Toninho Carlos Gilberto a terceira Gilberto tentou tocar poupita Júnior César é lateral armando todo o Flamengo atrás agora me parece apenas o Zico na frente o Flamengo com 10 atrás João Paulo e Leandro a briga é boa João Paulo saiu já foi agarrado pelo Leandro ainda Leandro e João Paulo foi preciso fazer quatro faltas para que ele deixasse três sem marcar para marcar a quarta infração cobrança para João Paulo ele fez a cobrança a bola viajando alta Júnior Camargo ganha dele Toninho Oliveira para o Leandro de Toro Júnior César e a bola até de satir de neta para o Flamengo realmente numa brincadeira do Júnior tentou matar bonito acabou se complicando se desentende ali com o Raul mas para o Flamengo pelo menos tudo bem porque o gol não saiu 1 a 0 Flamengo com esse placar teremos prorrogação mas ainda estamos com 32 e 30 do primeiro tempo tem muito jogo saída de bola do Flamengo boa com o Júnior aquele tiro um passo para cima Toninho Silva no cabeceio pita no meio de campo pita Paulo Isidoro domina cantor girar para Camargo Camargo evitou a saída de bola ainda Camargo o toque para Serzinho dentro da área bom Serzinho de calcanhar tentou tocar para Toninho Oliveira não foi feliz e o Júnior sai jogando jogando e tocando na frente e o Júnior foi derrubado pela falta do Baltasar cobrou o pita para o Paulo Isidoro Paulo Isidoro para o pita pita tentou pegar pita está dentro da área do Flamengo a bola morreu as gols de Raul Armando e agora não foi pênalti é bom que se frise que agora ele se jogou se ele completa a jogada fatalmente faria o gol de empate 1 a 0 Flamengo ainda gol de Zico a menos de um minuto eu nem chequei olhar no relógio quando o Zico fez gol mas que coisa impressionante mal deu para aquecer bola alta de Raul Joãozinho farou na cabeçada Toninho Carlos apontada uma falta de Joãozinho sobre Baltasar é eu também não vi está errando muito o Arnaldo César além daquele pênalti indiscutível no pita que ele não marcou olha aí o Flamengo é perigoso contra a gobe bola de Helder faz o cruzamento para a descida bola vai ficar com o Júlio César dominou ajeitou no pé esquerdo pintou tocou por cobertura Zico tentou o cabeceio o Marala chegou a tocar a bola Armando chegou chegou a tocar ela tinha o endereço certo o Arnaldo acabou marcando o escanteio os jogadores do Santos reclamam de que a bola já houvera saído mas está confirmado o escanteio pela ponta direita e quem vem para a cobrança é exatamente o Zico deve ter jogado em saída com o zagueiro central desceu Marinho e Serginho acompanhando vamos ver cobrou olha lá vai em cima agora Paulo Isidoro Paulo Isidoro Toninho Oliveira pode desarmar Toninho Oliveira recuperação Toninho Silva Paulo Isidoro pode enfiar para o Camargo ele faz a falta em Paulo Isidoro pelo setor direito realmente formiga manda o time descer um bocadinho mais na boca do túnel pedindo para o time avançar morder mais outra falta de Júlio César sobre Camargo mas é se ficar assim não vão ter jogo e sim uma sequência ininterrupta de faltas de o senhor Arnaldo César Coelho limitando-se a marcá-las Paulo Isidoro faz lançamento para Toninho Oliveira tocou o Júlio para trás Toninho Oliveira chegou por cobertura vai subir João Paulo cadê senhor dentro da área estava Serginho já apontou alguma coisa ali o senhor Arnaldo não não apontou nada mas já houve um desentendimento ali entre Serginho e o Figueiredo ah perfeito Gilberto Pita João Paulo agora foi apontado já foi roubada por Pita olha que se não chega antecipando o Figueiredo não sei não Santos está apertando Armando é verdade Santos cresce na partida houve realmente uma bola tocada por Pita mas o Figueiredo cedeu o escanteio 35 cobrança de Camargo começa bem aberta Gilberto vai ficar com ela faz abertura do outro lado para Toninho Oliveira dominou Paulo Isidoro olha o cruzamento em cima de Raul Raul se assusta a bola passa raspando é tiro de meta errou o centro teria que ter tocado exatamente fora do alcance do Raul ele acabou tocando muito fechado centro muito fechado a bola se perdeu pela liga de fundo é tiro de meta Flamengo Serginho reclama que teria tido tomado uma cabeçada na nuca pelo menos esse é o sinal que ele faz é Serginho está meio bravo realmente para a cobrança apresenta-se Figueiredo a bola viajando alta Gilberto falhou com falta de zico tomada para o Toninho Silva Toninho Carlos Gilberto só vai para João Paulo dominou João Paulo diante de Figueiredo Figueiredo vem estoura aqui na lateral com a camiseta toda empapada de sangue inclusive o médico já perguntou se ele precisa de alguma coisa disse que não está tudo bem Toninho Silva João Paulo outra boa aventura para Pita Pita dominou mas apenas tiro de meta eu acho que nem tiro de meta na minha opinião o Pita fez a falta falta de Pita apontou certo pode passar os primeiros 15 minutos que foram realmente de um sufoco danado o Santos já tentou melhor no campo se assentou o Santos não podia nunca ter tomado o gol da forma como ele tomou como tomou ou seja um minuto de jogo não é possível de jeito nenhum esse gol acabou desmoronando com o esquema Santista agora melhorou um pouco parecendo o Leandro bonita jogada com Adilho olha o perigo aí cruzamento Toninho Carlos voltou para o Adilho o Nilson tomou dele tomou mais de presente outra vez ainda Adilho passou mas como é que ele conseguiu sair ali na linha de fundo tinha ao menos de um calmo ele deu o livre e ia embora com a bola olha a falta houve a falta pelo setor direito Toninho Silva não tinha outra alternativa depois de ter sido trivlada acabou fazendo a falta e olha quem vem cobrar Zico especialista atenção com jogada ensaiada com o zagueiro barreira de dois jogadores João Paulo e Gilberto Marinho vai e o Serginho também Zico está distraindo os jogadores do Santos vai cobrar rápido observa né manhoso olha a cobrança perfeita segundo gol eu falei que o Zico era especialista Leandro na bobeada na defesa do Santos Leandro faz 2 a 0 para o Mengo aos 38 Armando é tudo começou com a ponteira do Toninho Silva fazendo uma falta quase que um pênalti e realmente dali a cobrança foi sensacional o Zico meteu e o Leandro de cabeça configurou o segundo gol do Flamengo uma falta desnecessária do Toninho Silva enfim 2 a 0 a coisa fica terrivelmente difícil para o Santos continuar com esse resultado o Flamengo é campeão brasileiro de 83 o Zamento para Serginho ele vai dominar ainda Serginho Serginho não ganhou uma até agora e vai aos trancos de barrancos com o jogador Figueiredo já deu já deu uma no Figueiredo uma cotovelada vai arrumar a expulsão o Serginho precisa ter calma nós ainda temos um tempo inteiro de jogo e o Arnaldo já chama a atenção dos dois isso é malerar Serginho é agora que o Santos precisa de você há um empreendedor ali nas especiais não sabemos porquê qual é o problema Flamengo 2 tanto 0 primeiro tempo já só largou o ataque do Flamengo dando a bola de presente para o Leandro Leandro faz a finta faz a passagem vai bater de pé esquerdo bateu um golaço não aconteceu porque Deus não quis Armando que bom é verdade uma cacetada violenta do Leandro na ponteira do ponteiro ganhou do João Paulo que deu-lhe um passe aqui na lateral direita realmente o Flamengo joga uma bela partida mas o Santos teve os seus momentos teve os seus momentos 40 minutos no primeiro tempo 2 para o Flamengo e poderiam ser 3 0 para o Santos vai embora Pita vai descendo Pita faz a passagem ainda Pita foi desarmado na bola Toninho Oliveira abertura até Camargo mal de presente a Júnior vai descer Júnior olha é Marinho quem vai para o ataque vem pela esquerda Marinho Joãozinho sai no combate Marinho são passe vem a seu feitinho de presente para o Santos Toninho Oliveira mal de idói Salve para Serginho atrás de Figueiredo Figueiredo na frente Serginho brigando com Figueiredo ainda Figueiredo João Paulo chegou a bola em cima de Figueiredo eu tive a impressão que uma atitude até deselegante de João Paulo Armando é o João Paulo chutou a bola no momento que o Arnaldo marcou a falta mas ele chutou a bola que bateu no Figueiredo realmente 4 minutos para terminar o primeiro tempo o Santos não foi bem reconhecido não mas que teve bons momentos tomou o segundo gol quando buscava o primeiro o placar aí está fazendo justiça ao melhor de bota do Flamengo no primeiro tempo e levante em consideração que o senhor Arnaldo não deu o ganho porque não quis dar o senhor amigo o telespectador viu tão bem quanto ele é é é é é o negócio valeu aquela pressão psicológica do presidente do Flamengo né qualquer forma está aí o jogo está paralisado e eu não sei se ele vai descontar se ele vai descontar algum tempo não sei se ele vai descontar algum tempo uma vez é que já um minuto a partida está paralisada com 2 a 0 para o Flamengo aqui no Maracanã é uma tarefa muito difícil para o Santos aliás nós dizíamos isso desde o começo da partida quando olhando tocando a bola para Vitor tem Juro César aqui na direita vai embora Juro César a cara agora pelo João Paulo ainda Juro César Alves e Doro Adilho Toninho Silva não marca não desarma mas faz falta que o Arnaldo vê e aponta vai bater Leandro o ator do segundo gol do Flamengo vai impedido Zico só está impedido impedido sim bola mal tocada Zico impedido Paulo e Gidoro Paulo e Gidoro fala como é que o parafita muito barco o braço o bola vai estar é que pode cobrar uma falta junto à lateral e acabar colocando a bola pela lateral é lamentável o Flamengo vai apertar o Pita aí o Serginho vem ali para conversar Pita reclama que tomou uma cotovelada do Helder e por isso deu um troco o Zico faz sinal que foi assim que foi assado esse o Arnaldo está com ele está feia a coisa está feia mas o Arnaldo não tem uma boa arbitragem hoje aqui no Maracanã vamos ver é mais um tempo de paralisação a falta foi lá na lateral olha o que eles vão cobrar a falta foi lá na lateral junto à linha da área está mal Arnaldo está realmente mal na arbitragem vai cobrar Leandro 44 1 para terminar o primeiro tempo olha o Zidoro foi lá atrás rompeu agora vai ficar com o Vitor no meio de campo do Flamengo uma falta feia de Pita vai tomar o cartão amarelo falta feia de Pita é uma falta feia do Pita para o Pita chegar a fazer isso é porque realmente o time do Santos está todo perdido no aspecto emocional essa é a grande realidade aliás depois de toda a valboseira do Flamengo o Santos acertou tem dois invasores do Gramado olha lá seu Arnaldo tem dois torcedores do Flamengo dentro do campo é para depois aí o cidadão do Cidamã não me dizer que a senhora o Morumbi que invade não aí está Maracanã com o Rosso com nove mil policiais que eles anunciaram agora vamos ver o seguinte o Arnaldo tem que descontar três minutos três minutos o João Paulo e aqui a contusão no lateral direito do Leandro vamos ver se ele desconta o desconto no primeiro tempo é a critério do Júnior ele pode e não pode descontar dependendo o Santos é bom que ele não desconte muito nada o time está jogando o Júnior chegando a sorte do Santos ele escorregou e Paulo de Doro acabou recorrendo para o Marola Santos sentindo muita ausência de Marcio de Dema e de Lino termina o primeiro tempo Armando dois para o Flamengo zero para o Santos o Santos e o Flamengo voltam para a etapa complementar e nem Formiga pelo Santos nem Carlos Alberto Torres pelo Flamengo mexeram em seus respectivos times Paulo de Doro Toninho Oliveira a na chata passou em cima de Maranço muito mal chutou a bola em cima de Paulo de Doro olha Vitor Vitor com o Adilho que é a grande figura do Flamengo tomou a falta de Toninho Silva Júnior bonita passagem pelo Paulo de Doro ainda Júnior bola tocou Paulo de Doro com o Pita pita mal pita de presente para Vitor saída de bola do Santos eu volto a repetir é horrível Zico salendo na área para o Adilho tentou vai sair com tudo tiro de meta não saiu ainda não saiu não estava bobeada na defesa do Santos Júlio César chutou os zagueiros do Santos ficaram esperando a assinalação do Bandeira ela não aconteceu porque realmente a bola não saiu e quase tomou o terceiro gol para a sorte do Santos o Júlio César não tem o pé direito na mesma proporção que tem o esquerdo e bateu realmente muito mal a cobrança de lateral pelo Gilberto a bola ficou com o goleiro Marola Paulo Zidoro Gilberto Toninho Carlos Paulo Zidoro Santos muito lento para chegar no ataque João Paulo Paulo Zidoro Toninho Carlos Vitor é, não é possível Toninho Carlos também não é possível Toninho Carlos dar um chute no jogador do Flamengo sem bola honestamente tomou o cartão amarelo quer dizer o Santos me parece voltou emocionalmente na mesma proporção que houvera saído no primeiro a bola inclusive no ataque do Santos a bola nos pés do jogador do Santos que Toninho Carlos dá um chute no jogador do Flamengo é lamentável vai para a cobrança de fora através de Figueiredo que substituiu a Mousa ele bem tá bem o bagulho entrevenos mais sério com o Serginho mas no copo geral uma boa partida do Figueiredo olha o Flamengo perigoso o Leandro vai cruzar dominou o Leandro vai tentar a passagem por Gilberto ainda Leandro conseguiu cruzar e no certo a bola de cabeça Toninho Carlos olha lá foi lá em cima Camargo Júlio tocou lateral para o Santos Joãozinho Toninho Carlos tem Gilberto na esquerda Toninho Oliveira é a opção Toninho lança a frente e não há ninguém do Santos chegou para Paulo Isidoro escapou dele ficou com João Paulo João Paulo e Leandro ainda João Paulo lá tem três no Flamengo fica difícil lembra de jogar aqui atrás ainda João Paulo Toninho Silva Gilberto Toninho Silva Pita lindo lançamento para João Paulo dominou na esquerda chegou Leandro e tocou em escanteio demorou um pouco para cruzar ele tinha que arrumar a bola e no que arrumou realmente houve o tempo do jogador do Flamengo cedeu em escanteio Camargo cobra pela ponta esquerda é a primeira tentativa de Joãozinho para a tentativa de cabeceiro ele foi para a área do Flamengo para o Camargo lá vem bola subiu o baldezador Toninho Silva chegou nossa senhora você viu na bola foi lá mano a bola que ele tinha que tocar para o João Paulo ou para o próprio Camargo que havia cobrado o escanteio ainda estava por ali podia ter dado um toque mas preferiu bater grotescamente Santos tem que tomar cuidado nenhum tempo será descontado aqui no Maracanã pode o Flamengo fazer a cera que bem entender que jamais será descontado o tempo que possa beneficiar o Santos ou pelo menos possa ser justo para com o Santos você vê que a bola nem voltou nem voltou a bola agora uma segunda bola agora veja você do chute do Toninho Silva até agora já se passou um minuto eu pergunto o jogo vai no caso até 46 não vai e se a gente continuar batendo nessa treca nessa tecla pode ser que ele diga bom mas o tempo é critério do árbitro tudo bem mas precisa ser um critério justo muito bem vamos lá com o abraço agora 5 minutos da complementar 1, 2 para o Flamengo 0 para o Santos TV Gazeta Canal 11 de São Paulo Pita Arnaldo marcou uma falta que ninguém entendeu o atualizado reclamou ele marcou uma falta de quem em quem irmão ele marcou uma falta do Toninho Silva marcou uma falta do Toninho Silva são essas jogadas de meio campo que passam desapercebidas e o árbitro segura a partida como quer para onde quer e da forma que quer Vitor Adilho Marinho bola no peito de Vitor Joãozinho Toninho Silva Serginho foi brigar com a bola tocou a bola para o Pita bom momento para o Santos Pita no costado da zaga para João Paulo Raul deixou o gol atenção na trombada a bola vai ficar com o Leandro e o João Paulo ficou reclamando uma infração que não aconteceu ele se jogou sobre o goleiro ele mergulhou nós estamos aqui para dizer a verdade o João Paulo tentou pular para cavar o pênalti se ele vai com determinação na bola ele podia até ter feito o gol que seria o primeiro do Santos foi caído lá o João Paulo não houve nada Adilho o Flamengo vai rápido para a conta ofensiva Júnior recebendo aqui na esquerda tentou a passagem pelo Paulo de Dória ainda Júnior Paulo de Dória tomou dele a volta foi apontada e aconteceu aconteceu eu continuo repetindo o seguinte para o telespectador marcar o tempo em que a partida para eu sei que não é basquete basquete é cronométrico sobre todos os aspectos mas no futebol muito embora a gente reconheça que o árbitro é que tem o relógio e somente o critério dele é que prevalece para efeito de desconto estamos com 6 e 30 e não tivemos 4 de jogo então na pior das situações ele tem 2 e 30 para descontar mas não vai descontar de jeito nenhum é uma certa preocupação no banco do Flamengo mas a gente pode observar aqui de cima o Cantarelli está no aquecimento pode ser até em uma décima não vamos acompanhar é apenas por uma questão de precaução o Raul realmente dizia inclusive que ele não tinha o seu melhor condicionamento clínico médico físico atlético muito embora fosse e seja um jogador de muita experiência mas de qualquer forma está lá caído o Flamengo ganha o jogo e ganha tempo neste instante está refeito finalmente o Raul pelo Flamengo aqui estão os dois ele e João Paulo o Flamengo tem uma falta pelo Júnior aqui falta que o Camargo fez no Júnior uma obstrução dois lances está certo o Arnaldo apontou é o que o Camargo reclama é que a falta foi lá atrás né o Flamengo ganha sempre três, quatro metros vai cobrar o Júnior só nas eleguida na área o Batavéu é bom cabeceador cuidado com ele lá vai bola e o Batavéu tocou que coisa em Grito News mas nem essa ele nas costas do jogador mas não consegue tocar a bola Júnior Adílio Adílio Contorio Oliveira quando Oliveira apaga a pera esquerda é escanteio o Bruno vai calmamente caminhando olha já passaram-se oito minutos na complementar placar dois para o Flamengo zero para o Santos esse placar dá o título de campeão brasileiro ao Mengão seria o bicampeonato para o Flamengo bicampeonato brasileiro vai para a cobrança Júnior atenção o Bracéu é perigosa autorizado cobrou bem aberto bola resbalou na cabeça de Toninho Carlos Adílio devolveu Pita fica com ela deu para Paulo Isidoro Paulo Isidoro jogou na frente vai embora Camargo vai embora Camargo já deixou o bacanã para trás tem João Paulo pelo comando ainda Camargo faz a bonita passagem pelo Figueiredo e deu a bola de presente para o Figueiredo é uma chance como essa não pode ser desperdiçada era um bom contra-ataque era né vai embora Adílio agora é o Flamengo que vai no contra-ataque rápido batado pelo Pita a ativa de Pita ficou Adílio é um inferno Adílio esta noite no Maracanã é a grande expressão do Flamengo Pita aí da Pita está jogando por dentro agora a Pita uma falta de Leandro Leandro tenta lidar o Pita não gosta o Pita não gosta não é o Arnaldo acho que é outro juiz será que eu não me enganei na informação? não é o Arnaldo nem a demonstração ele faz agradecendo o Santos 10 minutos jogados ou a presença de Marinho 10 jogados 2 para o Flamengo 0 para o Santos Gazeta Canal 11 e São Paulo aí o Batistote apresenta a reclamada desde o primeiro tempo é porque o Flamengo esperou 10 minutos 10 minutos aconteceram o gol não saiu tudo bem é só uma perigosa para o Santos o Paulo chegou tocou Raul faz milagre Zico é que acabou consertando lá atrás o Raul Zico pegou agora era Vitor Zico faz esplêndida abertura a Baltazar bola enfiada nas costas de Toninho Carlos vai com Baltazar Adílio grande figura do Flamengo o número 8 Adílio olha aqui bola para o Zico Zico de calcanhar para o Júlio César Toninho Carlos Camargo chega batendo na bola Vitor na bola perna sem lateral está no aquecimento o ponteiro direito Paulinho Patistotti estamos com 11h30 do segundo tempo bola no pé de Toninho Silva Toninho Silva Camargo Paulo Zidoro chegou ao Camargo deu essa bola sem olhar para o Paulo Zidoro não olhou Toninho Silva Camargo ainda Camargo falta Camargo falta de Baltazar tem que marcar a falta mas eu acho que o Arnaldo marcou o lateral pita olha o Flamengo rápido com o Júnior Júnior Adílio que linda jogada de Adílio volta a repetir é a grande expressão do Flamengo Adílio numa partida monumental do Maracanã é o melhor jogador dentre os 22 indiscutível o impedimento é marcado quando a bola sai seu Emílio Marques bisquita não quando ela chega ela quando partiu o Paulo não estava impedido aí acho que até uma injustiça que a gente faz para o Emílio porque o Emílio realmente é uma figura sensacional ele só não sabe apitar futebol mas é um cara sensacional é o Flamengo do Santos tem o seu ataque marcado pelo Emílio com bandeira é verdade tem duas coisas que ele não faz bem na vida é apitar futebol e bandeirar futebol mas do contrário realmente é uma bela pessoa um excelente juiz de basquete esse impedimento que ele marcou foi grotesco grotesco impedimento é quando a bola sai seu Emílio não quando ela chega cobrança agora ficou para João Paulo João Paulo ganhou de Adílio vai embora João Paulo João Paulo que parece bem no segundo tempo pelo menos início muito bom de João Paulo ainda João Paulo retendo a abertura agora para Serginho não tem impedimento não não apontou nada do bandeira Serginho da linha de fundo faz o cruzamento para Batistão de subir Raul ficou com a bola dominada e aquilo que os pontos não conseguem fazer o Serginho foi lá e fez ou seja um centro realmente bonito olha aí Adílio Zico grande lançamento para o Adílio vem Joãozinho e toca em lateral 13 da complementar muda quieta triste e a torcida do Santos ainda na fase expectativa do Flamengo toque toque grotesco do Vitor faltava ele não marcar essa também é que ele marca que o jogador chuta a bola veja você depois da falta marcado no jogador ao invés de deixar a bola chuta e o Arnaldo limita se a marcar a falta eu digo não é o Arnaldo aquele pênalti que ele deixou de marcar foi estapafúrdio Toninho Carlos Paulo Isidoro João Paulo Pita Melodiano agora João Paulo nas costas de Leandro aparecendo por pós chegou na linha de fundo cruzou cabeceio de Marinho Figueiredo dá um tiro ao baixo Toninho Carlos e Adílio Gilberto o Beto foi desarmaz a bola foi a falta a falta foi apontada é foi apontada no setor esquerdo Paulinho Batistotti saiu já Camargo Batistotti tem o número 16 o Bita vem Figueiredo Figueiredo se atrapalhou o golpito tocou em lateral nós estamos acompanhando o telespectador 14 do segundo tempo o Santos muito bom no ataque o Santos preocupa quando é atacado porque Toninho Silva é realmente uma válvula incrível olha lá outra vez o Bita cruzamento corte de Helder que está marcando ao Bita escanteio mais um para o Santos cobrar e o Paulinho Batistotti tem a sua primeira participação na partida na cobrança desse escanteio pela tanta canhota estamos com 15 de jogo o Santos tem meia hora para tentar o título vai para o Santos vai para o Santos o Paulinho Batistotti de cara à direita cobrou corte de Zico agora fica com Toninho Silva jogou para Toninho Carlos Paulo Isidoro agora chegou a Toninho Oliveira Toninho Oliveira tinha a câmara provida tentou cruzamento fez mal tocou em cima de Figueiredo Toninho Silva Serginho vai surgir surgiu Serginho eu acho que não porque ele acompanhava o toque de bola é preciso ver aí no tempo realmente eu acho que não houve impedimento não houve porque no tapelar o Serginho foi à frente recebendo para mim para mim honestamente não estava 15 jogados da complementar 2 para o Flamengo 0 para o Santos Gazeta Canal 11 São Paulo Gilberto Toninho Carlos já sai jogando um toque de bola para Pita Pita vai lançar para o Batistote atenção lançamento foi executado em cima de Rola Paulo de Doro ganhou bem de Júnior vai para o Santos olha o Serginho e agora impedimento de Serginho essa é indiscutível a outra volta volta a afirmar entraram tabelando e o Serginho apareceu à frente é outro problema né apareceu à frente mas não estava impedido nessa realmente estava o Flamengo o Flamengo está meio assustado que o Santos já teve dois impedimentos está forçando buscando apenas a habilitação do primeiro gol o primeiro gol teríamos uma prorrogação uma tarefa muito difícil para o Santos mas não é impossível o Flamengo tem neste homem o seu grande jogador na partida ele caiu com bola com tudo tropeçou não ouvi nada o moço atilho realmente a grande expressão técnica dessa partida e o repórter lá atrás pega a bola joga mais para longe ainda que assim é tudo contra o Santos incrível vai cobrar Marola Marola cobrança bate de Marola bola para Pita tocou de cabeça Serginho vai dominar dominou Serginho tocou nas costas de Leandro para João Paulo outro bom momento para o Santos pela esquerda o Zamento para Paulo Batistote tocou de cabeça ele não conseguiu tocar ele tocou bateu nas costas do jogador do Flamengo é escanteio pela ponta direita escanteio pelo setor direito por favor do Santos cresce o Santos na partida olha a cobrança cobrança para João Paulo exato todo o Flamengo atrás mas até o Zico até o Zico é o que o Santos não fez quando teria que fazer no primeiro tempo cobrança João Paulo bola viajando alta saiu Raul outro soco na bola outro escanteio mas a bola não tinha saído ainda e o Arnaldo marcou o escanteio precipitadamente o Arnaldo tinha apontado 18 jogados Santos buscando apenas a primeira sessão desse primeiro gol João Paulo João Paulo jogador de seleção brasileira sobrança medíocre Toninho Silva batistó saiu saiu já me desculpar eu não aguento Toninho Silva honestamente pode ser até que eu esteja equivocado mas é um jogador que não pode ser tido como nível de Santos lamentavelmente torcer por ele torcer por ele quem sabe um pouquinho nervoso é um bom marcador é um bom marcador vai no cabeceio bola fica dominada Adilho foi mal lançada a bola terça o lateral 19 jogados Toninho Carlos Gilberto João Paulo Paulo Isidoro Paulo Isidoro ainda até o Serginho passou pela bola e não fez aquele que seria o primeiro gol do Santos Matistotti Toninho Oliveira vai cruzar cruzou aberto João Paulo dominou tocou para o Serginho falhou Figueiredo o Feladiano Figueiredo salvou o Flamengo Toninho Silva Gilberto e agora o Flamengo pode contra-gotear perigosamente olha lá balenciada para o Adilho com a aventura de Toninho Oliveira ficou com ela dominada vai jogando Toninho Oliveira deu mal nessa meta é para Leandro de presente Leandro o WhatsApp pediu bola Toninho Carlos no peito embaixo Toninho Silva Vita bola de primeira para Toninho Carlos Paulo Isidoro ainda Paulo Isidoro lançamento para João Paulo é perfeito cobertura de Marinho Marinho é de presente para João Paulo ainda João Paulo o que é que é isso aí meu camarada que agressão cartão vermelho está na rua amarelo então tinha que ser vermelho Armando você está certo cartão vermelho está na rua mas realmente ele deu o amarelo mas o Armando vai dar vermelho nunca nunca Paulo Isidoro esse é muito para o segundo tempo 20 minutos jogados 2 ainda para o Flamengo 0 para o Santos TV Gazeta Canal 11 São Paulo é lateral para o Santos cobrar lá pela esquerda cobrou para Gilberto João Paulo o Flamengo o Flamengo torneio Oliveira vai apanhar resulta linha de fundo pode caprichar caprichou Figueiredo Paulo Isidoro vai bater bateu agora torneio em cima de em cima de Raul rebateu e Raul conseguiu pegar nos três de Serginho é o Santos cresce muito na partida evidentemente procurando aquele que seria o gol que levaria a partida para a prorrogação 21 e 30 foi o melhor momento do Santos na etapa complementar o Santos acordava dizendo que gastou um dinheirão fez uma viagem longa pelo menos vai vibrar um pouquinho embora o gol ainda não tenha acontecido já houve um bom momento do Santos no jogo no segundo tempo Toninho Carlos Gilberto Toninho Carlos Joãozinho Toninho Oliveira Toninho Carlos Flamengo vai abafar Gilberto está se apresentando Paulo Isidoro bonita jogada de Gilberto ainda Gilberto lindo lance para João Paulo João Paulo tomando a falta de Júlio César o momento é bom para o Santos é uma falta muito perigosa o Arnaldo quando a falta é a favor do Santos ele coloca no lugar direitinho agora quando é a favor do Flamengo ele permite que o Flamengo leve a bola 3, 4 metros à frente está aí o momento de perigo a torcida do Santos tenta empurrar a equipe da Vila que realmente hoje não apresenta o seu melhor futebol tem que crescer o último no segundo tempo a bem da verdade é o outro time do Santos no segundo tempo até não ganhar os homens é uma história mas que melhorou melhorou é o Paulo Isidoro na cobrança Raul no meio do gol atenção chegou o Tizil bateu sobre o gol de Raul subiu subiu bola em cima tocou muito alto realmente acabou perdendo a chance poderia ter saído jogando né muito longe ele tentou o tiro direto colocou pela linha de fundo 23 e 30 saída boa de bola de Júnior bola rolando para o Adilho tocou de primeira bom momento para o Vitor Vitor muda o jogo para o Leandro Leandro domina no peito veja o Paulo devido em toma de Leandro volta repito o Santos cresceu no segundo tempo Vita e sempre bem pela esquerda falta falta cometida pelo jogador Helder ele não marcou não é o Arnaldo é o outro não pode ser Júnior César pelo Flamengo agora para o Adilho Adilho Júnior César Baltazar na área 5 lá pela direita agora ele recuou Júnior 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 César vamos ver Curosone pé direito na cabeça de Baltazar Toninho Carlos falhou Gilberto ficou com ela agora Serginho que vai se apresentar na esquerda foi lançado Serginho tocou de cabeça mal muito mal deu de presente para o Baltazar mas recuperou Serginho consertou seu próprio erro errou de novo saiu o Vitor saiu o Liso Pita fora fica com o Júnior de primeira boa abertura para Leandro aos 24 o Flamengo cresceu um pouco saiu do seu corpo olha Leandro trouxe para o pé esquerdo e calcanhar para Zico Zico na cabeça de Júnior Gilberto João Paulo vai embora João Paulo agarrado agarrado pelo Figueiredo Arnaldo não marca nada Armando Arnaldo realmente não está bem na partida eu disse isso o Santos pode não estar jogando bem mas o Flamengo também veja você como ele demorou para marcar esse impedimento aparecendo Paulo Matistotti 25 da complementar 2 para o Flamengo 0 para o Santos Gazeta 11 São Paulo também para Paulo Isidoro invenção do meu amigo Paulo Matistotti fez a falta tocou errado obrigou o Isidoro a fazer a falta do Júnior o Flamengo tem 20 minutos para manter o resultado e que só existe campeão brasileiro de 83 o Flamengo tem que fazer uma partida extra no Mineirão jogaram 4 vezes o Santos ganhou 2 de Soporos perdeu 2 no Maracanã alguma outra para ver que é o bom né irmão do estádio meu aqui o Flamengo olha está o cara no meio é você o Arnaldo é você o Arnaldo como é que é o problema como é que é isso como é que é o apassonar para conversar com o Marola o problema do torcedor o problema do torcedor entrar não é nada o problema eu não quero ver se vai ter desconto esse é o problema isso eu quero ver se ele vai descontar eu não acredito que desconto em nada não depois vem o presidente do Flamengo ter nome de biscoito dizer que no Morumbi há invasão de campo a pressão está aí é o quinto jogador que invade o torcedor que invade o estádio por onde eu não sei é difícil realmente ter um fosso esse estádio é maravilhosamente bem construído como é que o cara consegue chegar no campo me explica é porque tem um fosso agora de alguma forma ele penetrou realmente conseguiu entrar conhece mais aquela 26 jogados Flamengo vai dentro do Santos por 2 a 0 na grande decisiva do Campeonato Brasileiro de 83 Flamengo não teve zico hoje em compensação tem o Adilho zico foi um gênero nos dois gols do Flamengo isso é verdade olha o cruzamento para a pinta não é um forte ele pinta a bola de cabeça pinta a bola de cabeça pinta da sala dentro da área Paulo Zidoro foi a lateral o Balutazar pinta a bola de cabeça e o Balutazar não faz mal a ninguém o Balutazar vai sair o Balutazar vai entrar o Robertinho sai o Balutazar deixa eu ver deixa eu confirmar se é o Robertinho mesmo número 15 não acho que não é o Robertinho não ele mexe no time para segurar mais mete exatamente não mete o Robertinho com a 15 é porque o detalhe o Cláudio Matos é inteligente Santos cresceu muito pelo setor esquerdo então ele meteu um jogador novo quer dizer descansado para ver se atrapalha pelo menos por ali volta a repetir aos senhores quem vê o Maracanã vê zico e pinta viu Adilho o monstro dessa partida vai embora o Torre Oliveira Santos tem que descontar e tem apenas agora 16 minutos opa chegou com maldade o Júlio César volta a pontada cobrança para o Torre Oliveira João Paulo vem para cobrar manda as 28 continua sangrando João Paulo está botada a falta ali pela meia direita de ataque do Santos Futebol Clube vai cobrar João Paulo esse é o tipo da falta que tem que tocar e nunca bater direto pode ser que eu tenha queimado a língua vamos ver não foi tocada mas foi tocada na cabeça do jogador do Flamengo o Robertinho sai com ela mas saiu mesmo com ela ele bola tudo e arremesso lateral Toninho Silva Rodardinho Rodardinho Adilho outra grande jogada cinco toca de primeira Toninho Carlos na cobertura no meio da rua o regula queiro Maró Toninho Vieira poderia ser uma boa opção para o Santos pelo menos um jogador de toque de bola né Armando o Santos ganharia mais força ofensiva defensiva não tem nada porque o Toninho Silva não defende nem ataca realmente não não lusiu hoje deixaram o Boche chegar tocar para o Júnior quase que acontece o terceiro gol do Flamengo deixaram o Júnior no meio do campo até o interior da área do Santos já vira para lá vai a Vítor Adilho lindo Guataluz com o Júnior Júnior faz a passagem Batistote Adilho Júnior dominou no peito ainda Júnior Batistote dá um pontapé no Paulinho no Júnior Júnior retribuiu quero ver o que o Ronaldo vai fazer vai só separar a benção tudo certo 30 jogados dois para o Flamengo usado para o Santos Gaveta, Canal 12 e São Paulo vai cobrar Júnior foi assim que o Santos tomou o gol ele fica distraído a defesa a defesa fica preocupada com o local e numa dessas ele cobra por jogada de Sayad e o Leandro fez o gol agora é o Júnior que vai cobrar atenção cobrou quase que o Santos tomou o terceiro Marola ela passou a sua frente é, exato mas havia muitos jogadores ali nessa eu não posso culpabilizar o Marola o Flamengo faz muito a ser o Zico nem o tiro de meta permite que seja cobrado o Zico e o Leandro que eles passaram não jogou nada hoje participou fez um gol e deu outro gol para fazer bolando o Flamengo nessa partida volta piadilho um craque Paulo Zidoro desceu muito no segundo tempo Paulo Zidoro limpou o lance deu azar deu azar não avisaram ele que tinha jogador do Flamengo atrás acabando na bola de presente para o Flamengo volta foi do Gilberto no Robertinho é, a coisa fica muito feia para o Santos a coisa está muito ruim realmente o Santos não consegue sair aqui da defesa para o ataque aí o grande problema do Peixe 15 minutos para terminar o jogo estamos na hora do Chico dar uma mexidinha para ver se melhor o meio de campo não tem mais nada para mexer não sei o Serginho o segundo todinho Vieira está aí como é foi isso Adilho bola saiu em lateral já foi cobrada rápida bobeada do Santos olha o terceiro gol pintou Marona evitou o terceiro gol do Flamengo mas que cobrada da defesa do Santos deixaram o Amelá solto solto olha o Adilho se encarrega de aliviar um pouco a coisa o copo do lateral direto para fora parou o Júnior como gritou com o Arnaldo agora se esticulou eles fazem o que querem com o Arnaldo eu acho que toda a pressão do Flamengo valeu e se eu fosse presidente do Flamengo o Flamengo faria a mesma coisa ele fez um papel realmente de autêntico presidente lamentavelmente os outros aqui não souberam entender Toninho Silva olha lá Toninho Silva deu a bola para o Flamengo é isso que eu digo vai colocar o Vieira que pelo menos sabe sair jogando mas o Flamengo o Flamengo o Flamengo não lhe piatia muito Toninho Vieira viu e o tempo vai passando estamos com 33 tem a impressão que realmente a vaca foi para o brejo porque Toninho Vieira está no banco e faz falta ao meio campo do Santos o Flamengo o Flamengo dividiu por braça para tocar com o João Paulo é perfeito não estava Figueiredo no meio do caminho Figueiredo cresceu no segundo tempo parece o Flamengo e por aqueles vítimas de sufoco do Santos melhorou outra vez Helder Zico a volta completa no Toninho Carlos ainda Zico ainda Zico limpou o batom Toninho Vieira a bola voltou para o Flamengo Zico mas que confusão danada que coisa incrível a bola não saia de lá olha o Figueiredo chegando abrindo para o Júlio César Adilho Joãozinho Aldo Gidoro jogou de presente para o Júlio César Flamengo é todo ataque pode surgir no terceiro gol mal muito mal Adilho no arremate bateu fora bateu fora quando podia ter penetrado até um bocadilho mais Santos tem aí 10 minutos para tentar um gol e levar o jogo para a provocação mas está muito difícil desse jeito está muito difícil conseguir chegar Figueiredo chutou Robertinho não vai chegar é lateral 35 do segundo tempo 2 para o Flamengo 0 para o São Gazeta 11 São Paulo Pita para João Paulo João Paulo domina não foi dominado ele pelo Leandro Leandro para Júlio César que toca ele em cabeça Toninho Carlos Pita 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 fez a virada e a falta não marcou vai o Flamengo com o Robertinho Júlio César Júlio César bonita jogada do Júlio César penetração para Zico Paulinho Batistota que se antecipou Zico deu um chute na bola para ganhar esse canção e botou a bola lá no fosso para ganhar tempo realmente e faz o que quer ganha o tempo que for preciso porque realmente o Arnaldo César Coelho é uma lástima realmente aliás aquele pênalti foi fundamental na partida quando estava 1 a 0 para o Flamengo o pênalti no Pita foi indiscutível amanhã a partir de 21 horas futebol é com 11 o seu programa favorito de esportes aqui na Gazeta Jalda Cobrasa para Toninho Oliveira Toninho Oliveira para Paulo Isidoro Paulo Isidoro Joãozinho vai embora Joãozinho no peito de Júlio Joãozinho domina Toninho Carlos Toninho Oliveira pé alto de Júlio Certo não estava apontado a falta 36 da complementar tem 9 minutos o Flamengo para se sacar bicampeão brasileiro João Paulo Gilberto Toninho Silva ele é muito ruim até agora não queria dizer isso estou me segurando aqui ele é muito ruim Adilho olha a passagem de Marinho e velocidade de Marinho foi Adilho deixou com o Zico Zico tocou para bater Joãozinho voltou para Zico Zico Marinho Paulinho Carlos ganha bem de Marinho Zico não jogou nada nessa partida diga-se de passagem grande figura do Flamengo volta repetindo Adilho Paulo Isidoro passagem de Paulinho Batistote Paulo Isidoro Batistote Júnior Paulo Isidoro o Nilson tem que vir para apoio Paulo Isidoro que linda jogada para o Batistote caprichou e errou a melhor oportunidade do Santos realmente o Batistote tinha tudo até para penetrar um bocadinho mais e acabou perdendo a chance de gol era o melhor momento para o Santos na partida pelo menos nesse segundo tempo 38 jogados 7 para acabar começa a festa flamenguista no Maracanã o que convenhamos é uma beleza Maracanã 400 do Flamengo em festa é qualquer coisa de sensação no Maracanã o infinito de Mengo Mengo começa a ecoar em todo o Maracanã passando por alguns momentos de perigo é verdade no segundo tempo Paulo Isidoro Adilho Adilho foi o grande jogador dessa partida Toninho Silva como veio foi Vitor Toninho Oliveira adiantou demais a bola deu de presente para Vitor vai carregando o volante do Flamengo bola enfiada para Júlio César não tem impedimento não olha o Júlio César dentro da área olha o Júlio César o segundo gol deu para trás vai chegar o Júlio César o Júlio César que defesa de cinema de Marola Marola espetacular nesse lance Armando é o Flamengo inclusive fez tudo mereceu o terceiro gol porque a jogada foi sensacional olha lá o Zico agora o Zico destruiu está fazendo a dele agora vai estar o Serginho Dourado sim com 39 muito tarde Formiga muito tarde Serginho está na Paula Isidoro aparecendo Paula Isidoro marcado pelo Helder ainda Paula Isidoro faz a volta chutado por trás agora ele resolveu virar o Toninho Silva barbaridade Formiga faltando 5 minutos muito tarde não era jogo para ele nós dissemos isso não quisemos conturbar o ambiente não negamos que somos de São Paulo mas não era jogo para ele Gilberto João Paulo Flamengo muda também jogado de João Paulo para Paula Isidoro tocou de cabeça bola de gol com o Júnior 40 jogados 2 para o Flamengo 0 para o Santos a rede de Gazeta de televisão o detalhe é que e o Formiga pede para o time todo para frente número 14 no Flamengo a mão número 14 no Flamengo segunda e última alteração na equipe do Carlos Alberto o Flamengo Torres com a número 14 Ademar o Flamengo Ademar é o zagueiro Flamengo vai vira esses 2 a 0 Serginho tocou de cabeça para a Paula Isidoro dominou tocou embaixo deixando a bola com o Toninho Oliveira bola erguida na área passou pelo Pita voltou para o jogador do Flamengo que é vindo toca em lateral o Flamengo está todo em seu campo defensivo é, está certo 4 minutos separou o Flamengo da Copa de Ouro em 4 minutos mas o Alberto vai tirar Júlio César é, entra o Ademar é, o expediente é, o perigoso do Carlinhos vai que o Santos faz algum e provoca a prorrogação ele desmontou o time do Flamengo vai ser de prova a galera está amanhando a substituição dá uma olhada é, faz Júlio César já está em campo o Ademar Adilho Zico olha aí o que conta agora o perigoso do Flamengo com o Leandro em grande velocidade do Leandro trazendo chegando na área se dividiu no corpo com o Dorinho o Carlos foi desarmado o lugar tem que forçar rápido com o João Paulo agora compita 41 e 30 3 minutos e meio para terminar o jogo vai embora João Paulo é incrível né esse emílio eu acho que o Serginho o Paulo o Serginho sim só que a bola foi para o João Paulo 3 minutos para terminar o jogo do Flamengo do Flamengo ser campeão do Brasil de 83 aí está a festa que eu dizia a festa do Flamengo é realmente uma festa bonita é uma torcida de espanho é de ser que entusiasma a torcida do Flamengo aliás nada a contestar quanto ao Flamengo e quanto a festa do Flamengo nossa contestação é contra Arnaldo César Coelho que quando estava 1 a 0 para o Flamengo deixou de dar um pênalti indiscutível no Pita está impedido o senhor está impedido Adilio está impedido nada disso não nada disso não nada disso não 43 3 Arnaldo faz questão que a bola seja agora Arnaldo o que é que é isso o jogador do viz da FIFA Arnaldo qual a implicância do empate de príncipe da nossa fase pelo amor de Deus ele não vai dar um minuto de descanso em descanso ele pelo menos 3 não vai dar nenhum eu falei isso com 3 do segundo tempo agora começa a pressão da torcida a impressão se levanta aquele negócio todo a pressão é maior sem dúvida nenhuma Zico o Zico onde é que ele põe a bola foi lá atrás o Zico faz o que quer do Maracanã do senhor mas vai jogar faz o que quer com o Arnaldo o senhor 43 e 30 1 minuto e 30 para o final João Paulo Carrinho jogador do Flamengo vai embora o Robertinho ficou o Gilberto também ainda o Robertinho tocou na área atirou chegou jogou lá do Flamengo gol de o que ele que foi o maior jogador da partida o gol que é um prêmio ao talento desse jogador monumental o gol de Adilio Armando nada a contestar não isso veio coroar veio coroar a grande atuação que teve o Adilio foi uma grande atuação foi o coroamento da festa do Flamengo e o coroamento da festa do Adilio realmente sensacional sobre todos os aspectos legítimo Flamengo campeão apenas eu volto a repetir não arredo o pé daquilo que eu disse quando estava 1 a 0 ele deixou de dar o pelo que indiscutível no pita evidentemente aí a partida podia mudar podia mudar toda a partida o campo invadido o Paulo Isidoro se indispõe do algum torcedor lá do Flamengo que não tem nada que entrar no campo são visceralmente contrários a isso o que é isso? que direito é o torcedor invadir e provocar o jogador de futebol que amanhã vai estar defendendo a seleção no Brasil agora o Sersinho vai lá o negócio engrossa olha lá o Sersinho olha lá o Sersinho agrediu o torcedor é isso aí ele não tem nada que fazer no campo aí está a agressão estúpida que sofreu o jogador Paulo Isidoro e aí está o que o Bolsonaro que ele arrumou para ele veja o que ele arrumou veja o que barbaridade de cafajestada em pleno Maracanã em pleno Maracanã você vê uma cena dessa uma cafajestada imperdoável e abominável não tem nada que entrar em campo o torcedor inagrediu o jogador Paulo Isidoro todo mundo viu é esse monstro de calça cinza e agora são outros que se surge olha lá ele de cabeça branca bateu o bom bem feito foi parar dentro do túnel o que é que é isso isso aqui é Brasil minha gente são dois times brasileiros jogando onde é que nós estamos onde que está a segurança do Maracanã é o problema é o seguinte parece que o Santos não vai continuar a partida não vai porque o tumulto foi generalizado né agora vamos ver o Arnaldo César Coelho né o que é que vai fazer tá bom jogo é o que ele queria final de partida pronto Flamengo campeão parabéns ao Flamengo nada contra o Flamengo nada 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 manda o gol bem os jogadores do Santos evidentemente cumprimentam os jogadores do Flamengo sai de campo Flamengo é o legítimo campeão aliás é o bicampeão brasileiro mas eu volto a insistir não entendi como o Arnaldo César Coelho pode ter uma arbitragem tão facciosa trocando alhos por bugalhos mas de qualquer forma isso não tira o mérito do Flamengo exatamente quem não de Castro inclusive você vê o Santos tem dificuldade pra sair porque olha olha o bolo formado olha a briga de novo no meio do campo olha lá isso é que nós estamos reprovando olha lá o time do Santos tá coado cercado por uma multidão e depois o moço vai dizer que do Morumbi não tem condições que é pra gente que isso que é aquilo olha lá o time do Santos vocês estão vendo não é exagero tá aí a câmera tá mostrando o time do Santos tá sendo lá coado isso não existe isso não existe em futebol brasileiro Armando Gomes não existe e o pior de tudo isso é que se fosse digamos numa cidade do interior do Rio numa cidade do interior de São Paulo ou de Minas ou coisa parecida tudo bem mas isso está acontecendo no maior estádio do mundo ou seja o Santos Futebol Clube não pode deixar o gramado de qualquer maneira uma boa noite aos senhores todos muito obrigado a Gilberto excelente no seu trabalho e aqui a Gazeta mostrou o final da Copa de Ouro do 83 pena que com o espetáculo degradante uma briga que não estava nos prognósticos de ninguém e queira Deus que tenha terminado por aí e que daqui pra frente nada mais sério aconteça Flamengo é campeão restamos conversados boa noite muito obrigado e até logo e aí